Eu tava aqui assistindo uns vídeos na internet e um vídeo em si me chamou muita atenção, quem postou ele inclusive foi o soldado Noelio, que é deputado aqui pelo Ceará. Um vídeo muito importante da polícia militar e o seu trabalho social, exatamente, não é abordagem, nem prisões, nem nada. Trabalho social muito importante aqui na cidade de Eusébio, que é a cidade que eu moro e eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo que realmente garanto que vai tocar em você, tocar no seu coração. E se você gostar, você já curte, comenta e compartilha, beleza? Valeu, vamos lá! Boa tarde a todos, hoje 25 de novembro de 2022, com imensa alegria a gente vem aqui na casa da Cecília, né, que a gente conheceu o serviço passado, através do serviço proativo da polícia militar, fazer essa pequena doação, mas que com certeza vai ser de grande valer pra essa família, né, a gente... Eu agradeço muito, porque em todos os dias da minha vida eu passo por dificuldades com meus filhos, e nunca depois do meu filho me abandonar, meu filho de maior, meu de menor, sempre eu vi uma situação por dificuldade na minha vida, financeira, de saúde, por tudo, mas meus filhos não me abandonam. E a gente veio através do comando do décimo batalhão, né, comando da primeira CIA, e todos os amigos que se sensibilizaram, né, nessa causa, fazer essa pequena doação, e o mais importante de tudo, a gente tem um presente aqui pra Cecília, a Cecília, ela tem dificuldade pra enxergar, né, a família não tinha condição de fazer a consulta do oftalmologista, e nem de comprar o óculos, né, através do esforço conjunto de todos os amigos do décimo batalhão, alguns amigos da Guarda Municipal, que Deus é, e a gente conseguiu fazer esse presente pra Cecília, que vai ser o mais importante, e eu tenho certeza que vai mudar a vida da Cecília. Bota no rosto da Cecília. Isso aqui vai ajudar, vai ajudar nos estudos dela, vai auxiliar nos estudos dela, né, quem sabe ela mude a realidade da Cecília. Gostou? Essa é a Polícia Militar aqui do Eusébio, vocês estão de parabéns, tiro meu chapéu pra vocês, valeu!